Música Nesta quarta-feira, 6 de abril, tomam posse como ministros do STJ os magistrados Antônio Saldanha Palheiro, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e Joel Ilan Passiornik, do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Eles foram nomeados pela presidente Dilma Rousseff e vão substituir os ministros aposentados Sidney Benetti e Gilson Dipp. Antônio Saldanha e Joel Passiornik foram aprovados por ampla maioria na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Eu considero como o coroamento de uma carreira, principalmente em um tribunal que tem essa função de uniformizar a aplicação e a interpretação da lei federal. A expectativa é grande, né? Tribunal novo, nunca tive experiência em tribunais superiores e esperando poder fazer um bom trabalho, me adaptar às regras, verificar e ser introduzido na sistemática do trabalho do Tribunal Superior e trabalhar. Antônio Saldanha Palheiro é mestre em Direito pela Universidade Católica do Rio de Janeiro. Ingressou na magistratura em 1988 e tomou posse, em 2003, como desembargador do Tribunal de Justiça Fluminense. Joel Passiornik é mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é magistrado desde 1992 e integra a Corte Especial do TRF da Quarta Região desde 2006. A posse será às seis da tarde no plenário do STJ.